Vou explicar. Isso aqui é um zap do senador Marcos Duval, enviado ao ministro Alexandre de Moraes. Por que nós temos isso? Porque esta mensagem foi encaminhada também ao presidente. Leio a mensagem. Boa noite, ministro. Desculpe incomodá-lo no seu horário de descanso. Acabei de pousar no meu estado, só retorno para Brasília na próxima terça-feira. Mas preciso adiantar uma parte do encontro que considero de alto grau de importância. Quem está fazendo toda a movimentação com o objetivo de levá-lo à perda de função de ministro e até ser preso é o DS. O PR não está fazendo nenhum movimento nesse sentido. O DS está tentando convencê-lo, dizendo ao PR que eu conseguiria adquirir as peças. O presidente responde a esta mensagem ao senador Duval. É a única ocasião em que o presidente interage com o senador. Coisa de maluco. Exatamente. O senador Duval responde. Exatamente. O senhor pensou em denunciar em algum momento depois que ele falou isso? Pô, isso é coisa de maluco que eu não vou denunciar ninguém, pô. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui.